Temer a Deus significa andar na presença dEle, você quer tomar decisões acertadas, você precisa através da pessoa de Jesus, ter acesso direto pelo véu, no colo do papai, que é um Deus e Pai, majestoso e grandioso, talvez para ilustrar isso, vocês que já leram ou assistiram alguns dos filmes, das crônicas de Narnia e do C.S. Lewis, como família nós lemos esses livros, a série toda de sete livros, três vezes, tanto em inglês como em português. Tem uma cena fantástica no primeiro livro, em que a Lucy pergunta para o castor, que um animal falante, que, se Aslan o grande rei, era um leão domesticado, e a resposta é, oh não, Aslan o leão que representa Jesus, nas crônicas de Narnia, ele é selvagem e temível, feroz é ele, com ele não se brinca. Mas ele também, é bom, ele é um leão, que Lucy descobre mais tarde, que você pode fazer carinho, passar a mão, é uma tentativa que essa luz faz, de descrever o que é o temor do Senhor, é respeito, é reverência, é carinho, é amor, quando você toma as suas decisões assim, porque você já abraçou Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador, que te deu perfeito perdão e acesso diante do Pai, você entende isso? É o ponto de partida, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você conhece a Deus, através de Cristo, dos dois vazios que nos preenchem, a cruz vazia, e o túmulo vazio, sem esse ponto de partida, você não tem chance, de ter uma vida investida para a eternidade. Número dois, para tomar decisões acertadas, eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas precisa reforçar, é tudo na sua vida, você precisa consultar o GPS da Palavra, é o nosso mapa, anos atrás eu escrevi um livro, que chama-se o mapa do tesouro, devocionais para jovens em provérbios, infelizmente não está na libraria, e é até difícil encontrar, mas a ideia, é que Deus nos deu um GPS, eu talvez para modernizar um Waze, eu já me dei muito mal, ignorando, não seguindo o Waze ou o Google Maps. Cada vez que eu ignoro, quando diz, vira a esquerda, vai reto toda a vida, recalculando, e eu falo, não, eu sei melhor, eu me dou mal, eu me encontro em meio a lugares extremamente perigosos, estradas que eu não deveria estar, ou normalmente atrás de trânsito, que vai me custar duas horas. Nós temos o Waze em mãos, muito melhor que o Google Maps, muito melhor que o antigo GPS, mas a tragédia, é que nós o povo do livro, nós não conhecemos mais o livro, Deus nos amou tanto, que Ele nos deu 66 livros, para decisões acertadas, 1189 capítulos da vontade dEle, 31.173 versículos da vontade, mapa para os nossos pés, lanterna, luz para o caminho, Jesus falou muito bem, para os saduceus tentando pegá-lo, vocês erram, porque não conhecem as escrituras, quantos jovens, estão dando mal, porque estão confiando em seu próprio coração, estão se estribando no seu axômetro, eu acho, eu penso, na minha opinião, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu vou fazer assim, não faça isso, quanto mais a gente vive, mais experiência que temos, percebemos, isso dá mal.